Olha que lindo que ele ficou, já pôs a cobertura Olha que lindo que ele ficou por dentro, ficou, ah deve tá uma delícia Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de cenoura, muito gostoso e muito fofinho O bom dessa receita é que não vai leite, você que tem problema de lactose pode comer tranquila Pra fazer esse bolo, você vai precisar de uma xícara e meia de cenoura Aqui tem duas cenouras, eu coloquei no processador Se você não tiver processador, você pode ralar bem raladinho no ralador Ou senão você corta ela bem picadinha pra colocar no liquidificador, né Eu vou colocar aqui no liquidificador a cenoura Mais meia xícara, uma xícara e meia Vou colocar também três ovos, colocando junto com a cenoura, os três ovos Um, dois, três Eu vou usar meia xícara de óleo Agora eu vou bater esse ingrediente por cinco minutinhos Nossa massa bati por cinco minutos, agora eu vou colocar aqui na bacia Agora eu vou usar uma xícara e meia de açúcar Eu tô usando açúcar cristal, mas você pode pôr refinado se quiser Você pode usar outro açúcar, não tem problema não, é importante que pôr uma xícara e meia Eu vou colocar o açúcar aqui na massa Meia xícara e agora é uma xícara cheia, uma xícara e meia Agora eu vou mexer por um minuto até misturar bem Já mexi bem, o açúcar tá tudo bem misturadinho Tô usando aqui uma xícara e meia de farinha de trigo Vou colocar junto aqui da massa Mais meia xícara, uma xícara e meia Tô usando aqui uma colher de sopa de fermento químico Eu vou mexer essa massa por um minuto até ficar bem misturadinho O cheiro dessa massa aqui dá uma delícia Olha como tá bonita a massa, ó Eu vou mexer ela por um minuto, olha como ela já engrossou Nossa massa já tá pronta Agora eu vou preparar a forma pra colocar o bolo Peguei o papel toalha e eu passei na manteiga Aí então você vai passar bem passadinho pra não grudar depois Já passei a manteiga, agora eu vou pôr um pouco de farinha pra untar a forma Vocês vão girando assim pra farinha pegar bem pra depois não grudar, né, o bolo Agora eu vou colocar o bolo aqui na forma Olha a massa que linda que ficou Isso, tá cheiroso, imagina depois de assado, hein, que delícia Enquanto eu tô colocando a massa aqui, o forno já tá ligado, 180 graus Vou deixar ele esquentar por 10 minutos pra ficar bem quentinho A hora que eu vou colocar já tá bem quente Enquanto eu tô colocando a massa aqui, você não esquece de deixar o joinha no meu vídeo Já se inscreve no meu canal que tá vendo bastante coisa boa por aí Já curte minha página que você estiver vendo pelo Facebook Nosso forno já esquentou, olha lá, tá quentinho já Agora eu vou colocar o bolo Ele vai ficar aqui por 40 minutos, 180 graus Enquanto o nosso bolo tá no forno, eu vou preparar a calda pra colocar em cima do bolo Tô colocando aqui 3 colheres de sopa de chocolate em pó Uma, duas e três Vou colocar uma caixinha de creme de leite Eu vou colocar meia colher de maisena, amido de milho Liguei em fogo alto, agora eu vou mexer bem mexidinho pra depois nós colocar por cima lá Você mexe até a calda engrossar e misturar bem Vocês não podem parar de mexer se não queima A calda vocês preparam se vocês quiserem O bolo sem a calda já é uma delícia Ó, já engrossou, agora eu vou pôr em cima do bolo Olha o nosso bolo como ficou bonito Eu já tirei do forninho Ó como ele tá macio, ó Lembrando que esse bolo aqui não vai leite Agora eu vou colocar a calda por cima dele Você vai passando em todo o bolo Olha que lindo que ele ficou Já pôs a cobertura O cheiro tá uma delícia Agora eu vou cortar, ver como é que tá por dentro Olha que lindo que ele ficou por dentro Ah, deve tá uma delícia Agora eu vou experimentar, ver como é que tá o sabor O bolo ficou uma delícia Não ficou enjoativo Tá ótimo A massa tá bem macia Faz aí pra vocês verem que delícia que ele fica Se vocês gostaram da receita Compartilha com as suas amigas que elas vão gostar também Deixa seu like, se inscreve Até o próximo vídeo Tchau